Enfim, agora nós estamos aqui no safari bonitinho, caraca galera, sério, tô muito emocionado, olha só aqui o Bucky, já vai pegar ali o Drillzinho coitado, não, pegou, pegou, já era, devorando ali o Drillzinho, o Carlos daqui saindo correndo e o Drill foi eliminado, olha só aqui nós temos alguns estegossauros, o Steve e o Baladeiro 2, nossa, tava com saudade, o parque não mudou muito, É bem legal né galera, ainda tem muitos herbívoros aqui, eu achei que até ia chegar, ia estar um caos, mas no final das contas não, e olha só, a equipe tá trazendo mais ainda, eita, tá vindo mais, estegossauro, unazuto parece, sinuceratops, olha, interessante, muito interessante, a equipe aqui ó, trazendo, perfeito, estão chegando, então as criaturas, nossa, tô emocionado galera, tô emocionado. Aqui nós temos o Carnotauro que tá andando aqui, passeando, temos aqui um Mutaburrasauro, bem bonito, andando aqui também, nossa, o parque não mudou praticamente nada, peraí, a gente tinha um Teresinossauro, não tinha? Tô certeza que a gente tinha, cadê? Ali ó, o Teresinossauro, o último sobrevivente ainda tá aqui, nossa velho, faz muito tempo, eu não sei nem quanto tempo faz que a gente tá fora. Foi há oitenta e quatro anos. Ah, e aqui também, né, está na neve, até porque a gente tá no clima, ih, rapaz, já tem uma caçada aqui, Carnotauro vai pegar o Elimimos, até porque a gente tá, né, no período de neve mesmo, de nevasca e tudo. Aí, pegou, sacudiu ali e já era. Ih, só deu um pisão ali na cabeça pra certificar, né? Violento, Carnotauro, violento. Enfim, vamos ver aqui quem é que tá mais vivo também. O Will tá aqui, olha só o Will. Temos o Anquilosauro, eu não sei se esse Anki é aquele que a gente trouxe. Não, acho que não é não, tem outra coloração. Ele deve tá por aqui, o Anki. Deixa eu ver exatamente onde ele tá. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Não, não tenho certeza, mas pode ser que seja, não lembro agora. Enfim, o Buck tá aqui, só observando. Alguns Galimimos ainda estão aqui também. Enfim, a gente conseguiu, né, no último segundo trazer vários herbívoros sobreviventes. Poderiam, né, não ter nenhum até, porque a gente foi atacado pelos híbridos. Embora o ataque dos híbridos não foi muito bem sucedido, a gente conseguiu repelir, os herbívoros conseguiram repelir a grande maioria dos Malussauros. Mas, a gente perdeu todos os Saurópodes. E alguns herbívoros, claro, também. Fora que o Tiranossauro Rex Skeleton tá lá ainda, e também os Herreiras, e também o Malussauro sobrevivente. Eu acho que eles vão ficar lá por muito tempo. Eu espero, né, que não venham pra cá. Até porque é muito longe, e é outra ilha. Acredito que eles não vão vir. O Malussauros, talvez, né, porque ele já apareceu aqui, e apareceu na outra ilha. Ainda mais com o grupo dele gigante. Agora que ele tomou uma surra, eu não sei se ele vai vir. Vamos ver, né. Olha só que bonitinho. O Mutaburra aqui, bem tranquilo, andando, procurando alimento. Isso aí. Aqui tem o Galimimus que tá dormindo. Ó, descansando aqui, ó, o relento. Caraca, não tá frio aí? Não é melhor ficar embaixo de uma árvore, sei lá, se tapar com folhas? Aqui tá a carcaça que o Carnotauro deixou pra trás. Toda ensanguentada. Tá devorando ainda. Aliás, quantos carnívoros a gente tem aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Temos uns Igonodontes, alguns Anks aqui. Tá, mas eu quero saber de carnívoro mesmo. Tem um Dilinho. Ó, o Pimenta. Caraca, Pimenta tá aqui. Beleza, temos um Dilinho. Ah, Tiranossauro Rex, né, que é o Buck. Um Carnotauro. E eu acho que é só. Eu acho que só isso de carnívoro. Eu acho que dá pra colocar mais carnívoros até. Boa ideia. É. Porque temos só Dilu. O T-Rex, Buck. E, como eu falei antes, o Carnotauro também. É, só esses mesmo. Olha que interessante. E aqui nós temos o Terezinossauro passando no meio da floresta. Ah, que bonito, galera. Sério. Que bonitinho ali, ó. Deu um grito também. Tô emocionado, sério. Tô emocionado. Tá passando o Anki aqui. Carnotauro também aqui tá de bobeira. Olha que maravilha, galera. Alguns aqui, Peta Ceratops. Tão passeando aqui tranquilamente. Olha que bonito. E pra cá, deixa eu ver. Tem Triceratops. Eu fico muito feliz mesmo em chegar aqui e tá tudo bem. Eu fiquei, sério, com um grande pesar de chegar e realmente tá tudo destruído. Ou pelo menos alguma invasão acontecendo. Sei lá. De repente até aqueles Velociraptors estejam por aqui destruindo tudo. Lembra dos Velociraptors do Vale Encantado? Então, imagina se eles aparecem aqui. Porque, se vocês não sabem, as ilhas ainda estão por aí, hein. Dos Vale Encantado. Estão por aí. Quem sabe a gente visita um dia. Mas eu acho que eu vou deixar mesmo. Porque é um novo mundo, galera. A gente tem que deixar aqueles que a gente deixou pra trás. É verdade. E olha a manadinha aqui. Depenta Ceratops migrando. Muito bonito. Estão indo em direção ao que eu acho que é o deserto. Porque eu lembro que aqui era o deserto, né. Bem por aqui. Então, acho que eles estão migrando pra lá. Ou indo pro centro mesmo. Eu acho que eles estão indo pro centro aqui, ó. Estão indo em direção ao Estego. E o Nazutinho, que tá aqui no meio. Ok, né. Vamos deixar eles migrando. E deixa eu ver se tem mais até. Eu vou pensar aí no que a gente pode colocar. Mas deixa aí nos comentários, né, galera. O que vocês querem ver. Deixa aí no nosso novo Safari também os carnívoros que vocês querem presenciar aqui. E olha o Steve Baladeiro aqui, bem tranquilo. Tá olhando ali pro Terry. E tá indo em direção ao Terry. Cuidado aí, Terry. Não vou brigar, por favor. Por favor, né, galera. Não pode brigar agora que a gente chegou. A gente chegou agora e já vai ter briga. Com certeza não. Eles não são de atacar um ao outro. Herbívoro não ataca herbívoro. Só se for da mesma espécie. Aí sim. Aí rola confronto. Disputa territorial, dominação, etc. Aqui tem um grupinho grande de galimimos. Uma grande manada. Indo pra lá. Aqui tá misto, né. Tá cheio de herbívoros. De todas as espécies. E o Buck cadê? Tá aqui, ó. Tá se alimentando aqui no alimentador. Menos mal, porque assim ele não caça. E tá se sentindo solitário. Coitado. Ah, tadinho do Buck. Solitário. Mas se eu não me engano, ele já teve parceira, né. Mas aconteceu umas treta aí. Então, esse BO eu não assumo. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Tá, tem aqueles anquilosauros que a gente tinha visto antes. E Gododontes também. Tem um Penta solitário aqui. Coitado, velho. Tá abandonado aqui. Olha, só sozinho. Tá se sentindo solitário mesmo. Ó, solitário ali, ó. Vagando solitário. Coitado. Eu acho que ele não vem aqui pra manada, porque ele deve ter sido expulso. Provavelmente. É o que eu acho que aconteceu. A manada não quis ele. Aí ele correu pra lá. Ou ele se perdeu também. Pode ser que ocorra isso. Ó, o Rexão já deu o seu grito ali na orelha do Galimimus. O Alad... Eu li Aladar. Aladar. Aladar aqui. Beleza, né? A gente tem um Aladar aqui. Olha só. Aqui embaixo a gente tem mais uma família de Gododontes. Gododontes é o que não falta aqui no Safari. E opa. Algum ataque ocorreu. Aqui. Nossa, velho. Foi caçado pela pimenta. O Dilophosaurus caçou um Mutaburrasauro. Eita, nossa. Poderoso, hein? E ele é bem venenoso. Você pode ver pela coloração, ó. Muito venenoso. Ali todo roxinho. É esse tipo de Dilophosaurus que é perigoso. E agora que eu percebi que tem um Mutaburrasauro abandonado aqui também. Quanto dinossauro abandonado tem? Sério. Um Penta. Agora um Mutaburra. Tem também um Teire que de certa forma tá abandonado, né? Coitado. Tá solitário. Não tá abandonado na verdade porque... A família dele foi capturada por um híbrido. Então, tipo... Ele tá só solitário mesmo. Mas, enfim, é triste, né? Tá sozinho. Assim como os outros. O Steve Baladeiro também tá abandonado. Tá aqui escanteado. Enquanto isso, os outros dois estegos estão aqui, ó. Afastados. Se bem que estão indo pra cima dele, né? Estão indo na direção. Eu acho que estão indo se encontrar. Espero que sim, né? Não gostaria de ver ele sozinho ali, coitado. Vamos ver como é que tá os carnívoros aqui. Como é que eles estão. O nosso querido Dilo tá se alimentando aqui do Mutaburra. Que ele capturou. Tá certo, né? Menos mal. Pelo menos ele tá comendo. O T-Rex tá andando aqui de boa. E o Carnotauro tá aloprando por aí. Provavelmente. Eu só não sei aonde exatamente. Cadê o Carno? Ah, aqui, ó. Ah, ele pegou um Drill. Ó, pegou um Drill e tá dormindo do lado. Certo ele, né? Caçou aqui. Tá descansando agora. Depois vai se alimentar do Drill. Ó, já se levantou. Acho que ele vai comer. Tá com fome? Mais ou menos, né? Mas eu acho que ele vai se alimentar ali, ó. Vamos ver. Vai se alimentar ou sai correndo? E aí, Carno? Eu acho que ele vai comer, sim. Ó, farejou pra ver se tá ali na frente dele. Deu um grito. Vai comer ou não? A gente quer ver tu comer, cara. Se alimenta aí. Tá na tua frente. Tá pensativo. Ele não sabe se vai comer ou não. Que isso, cara? Ficou louco? Não tem nenhum carnívoro em volta de ti. Fica calmo. Eu acho que ele não gosta de comer em público. Eu acho que ele quer que eu deixe ele sozinho. Vou me afastar aqui, ó. Aqui, ó. Vou deixar tu comer. Pode comer aí, ó. Pode comer. Não tem ninguém. Fica tranquilo. Ninguém tá te vendo. Aí, ó. Se alimenta. Aí, ó a estratégia. Ó a estratégia. Vai rolar, galera. Ele vai comer. Não, não vai comer. Tá, eu saio. Ah, galera. Que triste. Não deu pra presenciar o Carnotaro comendo. E aqui tem uma reunião de galimimos. Caraca, uma reunião grande, hein. Todo mundo aqui discutindo sobre o quê? Onde vão migrar? E o pessoal se espalhou. Tá bom, né? Se separaram. Acho que eles decidiram se separar mesmo. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, vale o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero realmente que vocês tenham se divertido. E, principalmente, não se esqueça de deixar aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no nosso Safari. Vocês estavam com saudade? Eu estava, galera. Eu estava. Então, comente aí se você estava com saudade também. Valeu. Até a próxima. E tchau. Foi. Ah, de preferência o carnívoro, tá bom? Vamos tacar terror nesse Safari já. Tchau. 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 Tchau.